Se você se lembra de momentos como esse aqui... Cara, olha o antebraço dele! Mano, ele começa a fazer força, o negócio dobra de tamanho. Ó, ele em ação. Nossa! Nossa, quase arrancou o braço do voo. Mano, olha o Thor! Ele tá lutando com o Thor. Ótimo, olha pra mim, cara. Quer dizer que você é um seguidor raiz. Nós fizemos uma coletânea que foi uma das maiores sucessos aqui do canal. Foi ou não foi, Will Jardim? Foi mesmo, eu já tava com saudade de trazer os nossos queridos bracistas pelo mundo, hein, Rubão? Exatamente, cara. A gente reagiu a um monte de lutadores de luta de braço, os famosos bracistas. Caras que, meu, ninguém sabe, mas que são caras muito fora do normal. Os caras são muito acima da média. E hoje, voltamos em grande estilo, porque nós temos aqui Hermes Gasparini, um cara que começou agora e, papum, é segundo no ranking. E eu não sei, mas se tá aqui, deve ter coisa doida, velho. Porque se tem uma tribo que trouxe coisa esquisita pra esse canal, são os bracistas. É ou não é, Will? Não, com certeza. E só pra como ficha, que a gente gosta de baixar a fichinha do cara, 1,88, Rubão, 133 quilos. Antebraço, 50 centímetros. E bíceps, 54, Rubão. Tá bom ou não? Peraí, 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 peraí. Mas essa foto que tá aqui não tá condizente com o que você tá falando, mano. Não, mas aí ele devia estar começando. Pô, então dá play aí, que agora eu fiquei confuso. Dá play aí, mano. Porque aí tem um cara bolado, normal, fortasso. Já dá pra ver que ele é ou bracista... Não, volta aí rapidinho. Volta aí rapidinho. Já fodeu. Volta, não. Não, cara. Olha aí o cara. Murilo, espelha primeiro um lado, deixa ele igual dos dois lados, faz ele ficar simétrico. Primeiro só o lado direito. Isso. Agora só o lado esquerdo. Nitidamente vocês estão vendo que existe uma diferença muito grande de um lado para o outro, né? Das duas. Ou esse cara é bracista ou polenteiro. É ou não é? E haja polenta, hein? Hã? Porra, polenta. Faz polenta ali, hein, meu? Ó, alimenta... Alimenta uma galera. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com essa mutação aí. Ó, vixi. Nossa, mano. Não pode crir. Pode crir. Ó o maluco que passou atrás, ó. Aí, ó. Toda academia tem um cara daquele ali, ó. Tem. Não tem? Ó, e toda vez você tá querendo fazer um filminho, uma fotinha, alguma coisa assim, cara, entra sempre um filho da puta lá, cara, pra atrapalhar a mal. Aí você vai... Eu disfarço, né? Eu disfarço. Sim. Toda academia tem um cara daquele. Normalmente o nome é Vinícius. O cara... Mano, não é? Cara, ó. Tem cara de Vinícius. O cara deve trabalhar, sei lá. O cara é TI. Hã? É TI. TI, ó. Merde. Tem uma habilidade, alguma coisa assim. E aí ele passa ali e fala, ó, rapidinho aqui, só pra não atrapalhar. Tá bom, irmão? Tá bem, hein, velho? Tá grandão. Olha lá, passou. Olha, velho. Caralho, velho do céu. O cara tem o antebraço maior que a panturrilha do Brodinho. Que isso? Ah, o Devon Larrat tem esse alguma coisa, essa estrutura avantajada também, né? Pô, é um ovo, velho. O cara tem um pago no braço. Que que é isso? Não, volta lá, William. Volta lá, velho. Olha aí, mano. O cara tem um... Um bago. Um bago, velho. No bíceps. Que isso? Deve ser isso, então. Ele produz mais testosterona que todo mundo. É, o bago no antebraço. É? Caraca. Aí começa, ó. Deve ser uma novidade pra você que tá chegando aqui agora. Ah, tá fazendo tudo errado. Desmovimento curto, feio. Meu irmão, vocês vão ver por quê. Vocês vão ver por quê. Série infinita. Olha o tanto de rap que esse cara botou. Olha que legal esse aí. Olha os treinos. Olha o treinamento. Ó, imagina o grip que esse cara não tem. A pegada que esse maluco não tem, meu irmão. Olha aí, olha aí. 92 quilos. O que que ele tá fazendo ali, pessoal? Ó, recorde mundial. Você viu? Pode ter o recorde, cara. Ó. Recorde mundial. Mano do céu. 72. Pô, pessoal. Você tá... Se você tá chegando aqui agora e tá assim... Pô, mas isso não é nada. Pessoal, ele tá treinando isometria. Porque a posição da luta de braço exige que ele fique nessa posição. E quanto mais lock, quanto mais trava ele tiver ali, mais difícil é pra movimentar o braço dele, entendeu? Então essa é a razão dele fazer esse movimento aí, tá? Nada do que você tá vendo aqui é uma novidade pra nós. Talvez seja pra você. E eu sugiro muito que você assista a série de Brassista aqui do canal, cara. Ó. Olha só. Ó quem tá ali. Larry Wills, né? E outra, né? É um tipo de treinamento, né, Rubão? Porque o cara testa a... Quer dizer, treina a força e a resistência ao mesmo tempo, né? Ele fica ali brigando. Então são atletas grandes, fortes e resistentes nessa força, né? Sim. Coisa que não é tão comum, a não ser que você seja um usuário da Tech T-Shirt da Insider. Porque daí você tem força e resistência num adereço só. Aliás, a marca registrada da Insider, pessoal, se você não conhece, é a durabilidade. Você compra uma camiseta como essa aqui, por exemplo, ó. E você vai passar anos usando a mesma camiseta. Sem ela deformar, sem ela dar cheiro, sem ela esgarçar, sem ela desbotar. Ela vai ser preta pro resto da vida. E o mais legal, cara, você que vive uma vida corrida, eu sei como é a sua vida. Você tira ela da máquina de lavar, do tanque, de onde quer que você tenha lavado lá. Põe ela no corpo depois de seca que, ó, ela desamassa no seu corpo. É tecnologia pra caramba. E o mais legal... Pô, Rubens, tecido assim, ó, de malha fria, não é tão legal pra mim, cara. Porque eu não tô tão em forma. Não tem problema. A Insider acabou de lançar a Tech Heavy, que é uma versão da Tech T-Shirt. Com a mesma qualidade, o mesmo corte, os mesmos elementos tecnológicos. Só que com um tecido um pouquinho mais grosso, sabe? O mesmo caimento que você tem, por exemplo, quando você usa um algodão tradicional, você vai usar agora, você vai ter agora com a Tech Heavy. Só que com todos os elementos tecnológicos que a Insider já tem. O mais legal é que você tem desconto, usa o cupom COACH12. Você tem desconto em todo o site, inclusive no que já tiver com desconto lá, tá bom? O link tá aí, ó, no primeiro comentário fixado. E você não perde por esperar, porque eles vão entregar aí na sua casa. Fechou? Olha lá. Olha lá. O que que ele tá... Olha lá, deve ter um bom peso. Parece que... Parece que é uma pessoa ali, né? Que tem um cabo de aço do Gogó. Tá vendo? Ele tá puxando, olha lá. Olha que lucro. Dois caras segurando a mesa. Caraca, irmão. O que que é isso, bro? Ó. Ô, Will, você nota uma tendência desses caras a não ter mais a capacidade de esticar o braço total? Exatamente. Você já percebeu? Ô, Murilo, coloca o Devon Lahat aqui na situação de, vamos dizer assim, de repouso em pé. Que ele tem uma... Ele não consegue, cara, relaxar os braços assim, né? Uma coisa, fica uma algo assim, ó. Sim. Acha aí, Murilo, pra nós. Agora, já que a gente tá falando disso, vamos fazer o povo dar risada então, Murilo. Coloca aí o dia que eu encontrei o Devon Lahat. Só pra você dizer. Não é? Lembra, Will? Boa. Você filmou. Não, coloca aí, Murilo. O coach Rubens quase quebrando os braços de Devon Lahat em Las Vegas. Solta o vídeo aí. Ah, foi divertido, né? É pra ele, foi pra mim, não foi tanto, não. Mas tudo bem. Olha aí, cara. Uma simples... Que isso? Treino de toalhinha. Ó, 15 o quê? Quilos? 30... Nossa, mano. É impressão, meu tem 50 fucking quilos ali. Eu tenho quilo pra uma caceta. Meu Deus, velho. Ô, louco. Olha aí, velho, rosquei a martelo que ele tá fazendo. Cara, olha o tanto de peso que esse maluco faz. Olha lá, ó. Vocês estão percebendo, pessoal, que é um monte de movimento específico tentando fazer com que ele reproduza o que ele faz na hora da luta? Então, é isso, tá? O treinamento de alto nível, treinamento de alta performance, ele é assim, em todas as modalidades. Ah, Rubens, mas quando eu entro no canal dos atletas de bodybuilding, não tem. Ué, não tem porque o treino específico do bodybuilder é a musculação tradicional. É por isso, entendeu? Então, quando você olha um treino de um Rafael Brandão, de um Ramon e coisas do tipo, você tá vendo um treino específico para um bodybuilder. O erro é um cara como esse tentar treinar a musculação tradicional, sendo que a necessidade dele, do esporte dele, é totalmente diferente, entendeu? É, e você vê também que, olha aqui, isso aqui vai dar pra ver legal. É um cara que tanto treina a especificidade, que você vê uma diferença brutal, né, de membros superiores pra membros inferiores, né, Rubão? Sim, bem lembrado. Bem lembrado. Mas não que não ajudaria, né? Se tivesse uma arpena, ajudaria também, né? Ah, sempre, né? Sempre. O problema é quando atrapalha. Por exemplo, eu sou um cara que precisa de agilidade e sou muito pesado. É ruim, mas um cara como ele... Ó, ó, Bortoloto? Bortolato? Que isso? Vagnão, mano. Ganhou do Vagnão. É brabo. Ah, é maltrinho. Não, peraí, peraí. Parou, parou, parou. Ó, ganhar do Vagnão, do nosso Vagnão, o cara é brabo. Porque esse maluco aí, ó. Esse, ó, Wagner Bortolato é um monstro, meu irmão. Ele é um monstro. Ó. Ó. Caraca, mano. Ó a frustração do maluco. Ó, essa senhora deve ter machucado, irmão. Ai, ai, ai. Caraca, mano, ó. Estou surpresa. O maluco é grande. A gente tá falando de Hermes Gasparini. Ele que não tem tanto tempo no esporte, né? De luta de braço. E já é o segundo do ranking. Eu espero demais que você tenha gostado, cara. Eu admirei. Olha, eu adoraria reagir de novo aos bracistas, cara. Era muito legal. E, ó, tem cada coisa interessante. Vocês não têm ideia. Se você quiser mais, comenta aí embaixo que a gente traz mais atletas dessa modalidade pra você. Ou você mesmo pode sugerir, tá bom? Confere o link da Insider também. A Insider tá com desconto e lançamento pra você. É só usar o cupom COT12 e correr pra braço. Você vai ser felizão e nunca mais vai querer comprar outra camisa, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau, tchau.